Um estado ideal onde todos são tratados igualitariamente. Ao lado dele, o costume social de desigualdades. Até onde se efetiva a garantia do artigo 5º da Constituição Cidadã? Cientista social e operadores do direito debatem o assunto. Acompanhe na reportagem de Aline Perucci. Será que as pessoas conhecem todos os artigos da Constituição e sabem quais são seus direitos? Não, todos não. Difícil, né? Muito sim, muito sim. A gente lê bastante, né? Mas não sabe todos, com certeza. Não, não. Alguns. Alguns. Não, não. São mais de 1245 artigos, me parece, não estou enganado. E os que são mais importantes são os artigos elencados no artigo 5º que garantem os direitos individuais, liberdade de imprensa, liberdade de livre pensamento, de locomoção, liberdade de manifestar publicamente, essas coisas, né? Então, assim, numa íntegra, assim, sucintamente, acho que conheço. O Luiz Augusto está certo. O artigo 5º é um dos mais importantes da Constituição. Ele mostra um período importante da história do Brasil. Um período marcado pelo medo, falta de direitos e repressão. que é transformado completamente pela nova Constituição, que passa a garantir, entre outras coisas, a igualdade sem distinção para todos os cidadãos. Nós não podemos fechar os olhos para uma realidade que se apresenta de forma muito gritante, que é aquela condição do cidadão de papel, né? Nós, ao lermos a Constituição Federal e, particularmente, seu artigo 5º, encontramos ali um Estado ideal, né? Mas, quando nós buscamos a efetividade desses direitos e dessas garantias, nós não a encontramos. Por que o cidadão não encontra essas garantias? Para esse cientista social, o problema é que a desigualdade social está impregnada nos costumes da sociedade desde as capitanias hereditárias. Ainda precisamos fazer com que essa lei se torne costume entre nós e que, para nós, conseguimos, a passos mais largos, diminuir a desigualdade social. O judiciário tem um papel fundamental na inclusão das minorias determinadas pela Constituição. E, para esse desembargador, sempre que provocado, o poder judiciário tem dado resposta. Em muitos casos, o Supremo Tribunal Federal é o grande exemplo, no nosso país, de decisões jurisprudenciais que, concretamente, viabilizam ações afirmativas na defesa dessas minorias ou desses diferentes. O que a sociedade espera desse marco histórico é que ele não se perca com o tempo. Não há dúvida de que ele sinaliza, e, particularmente, o artigo 5º, sinaliza qual que é o caminho, e que é um caminho sem volta, que é o caminho, realmente, de se aproximar, ao máximo, de uma sociedade livre, justa, solidária, onde não haja preconceitos, onde haja um respeito à diferença. Como a busca da igualdade, desembargador, estabelecida no artigo 5º, repercute na atuação da Justiça? Eu diria que o artigo 5º da Constituição é o artigo, vamos dizer, mais importante. Ele que garante a todos os indivíduos e também a coletividade uma gama de direitos sociais e direitos à liberdade na área penal e também, como foi dito, na área social. Eu faço só um parâmetro que, embora a Constituição determine todos esses direitos, sobretudo da igualdade, tudo isso também, não a respeito aos direitos, tem um fundo muito cultural, um fundo educacional e não é através de decretos, não é através de lei, você muda uma cultura. Mas o ideal é que não necessitasse vir à Justiça para se fazer respeitar a igualdade entre todos. É que nós respeitássemos e fizéssemos com que a igualdade fosse praticada espontaneamente. Desembarrador Dorgal, mais uma vez agradecemos a presença do senhor em nosso programa. Eu continuo à disposição e agradeço a honra do convite. Obrigado.